Olá, eu sou o Tony Costa Gamer e hoje a gente tô com vídeo de Brawl Stars pra vocês e hoje eu trago mais um vídeo de top 5 reações pra vocês de youtubers, né gente? Só que hoje vai ser do Gelsen e eu tô com o Brawl favorito dele aqui, o Pocoloco, é o Pocoloco. E gente, eu faço essas homenagens de youtubers pra todos, tá? Se você for um youtuber, bota aí nos comentários se vocês querem que eu coloque a sua reação aqui no meu vídeo, ok? E deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações e bora pro vídeo! Vamos abrir então, galera, esses últimos 5 Brawl Box. Vamos ver o que que vai vir, vamos ver se eu vou ter sorte e vem alguma época, pelo menos. Vamos lá, galera, vamos ver. A primeira veio... Duplicate Dynamite. Vamos pro próximo. Duplicate é o primo. Vamos para o próximo. Caraca! Nossa! Nossa! Caraca, velho! Cara, nossa! Eu consegui! Nossa! Cara, eu consegui o tremo, velho! Meu Deus! Cara, vocês me deram muito tempo. Agora, nossa última Brawl Box e eu aposto com vocês como vai vir 15 tokens. Quero ver? 15 tokens. Ganhei a porta de vocês, galera. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Galera, deixa eu dar uma pausa aqui. Nessas horas aí, eu tava terminando o vídeo já muito chateado, cara. Só olha ali a minha cara ali do bichinho ali, tadinho, velho. Eu tava chateado pra caramba. Só depois que eu terminei ali a gravação, eu tava jogando em off e abri uma Brawl Box, pessoal. E olha o que que veio pra mim. E olha só, galera. Eu tava jogando em off e consegui mais uma Brawl Box. E olha só o que que veio pra mim. Sim, galera. Veio tão esperado o Spike aí. Isso até merece um. Beleza, pessoal. Cara, agora vai ter gameplay com ele. Então, se você gostou, já deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Mais moedas e pontos de poder. De novo. Opa! Três gemas! Caramba, mano. Top demais, velho. Já tá valendo muito a pena essa abertura de caixa aqui, hein. Tá valendo demais. Meu, mais dois ingressos de evento, cara. Top demais, velho. Top demais. Tem que continuar assim? Meu Deus do céu, mano. Eu vou pirar, cara, de tanta coisa que eu tô ganhando aqui nessa abertura de caixa, velho. Top demais, velho. Top demais. Vamos lá. Opa! Mais dois ingressos. Caraca, velho. O dia a dia vai empartar. O dia a dia vai empartar com essa abertura top aqui. E, pessoal, fala aí pra mim e deixa nos comentários com quantas caixas vocês conseguiram pegar a Bia, beleza? Uh! Caraca, mano. Nossa Senhora, velho. Eu consegui um braler novo, velho. Bibi, cara. Aí sim, mano. Muito obrigado, Supercell. Agora sim, essa abertura aqui tá top. Caraca, aí sim. Caraca, mais duas caixinhas. Será que isso vai ser nessa? Será que vai ser nessa última? Vamos lá. Nossa, não veio. Caraca, velho. Nossa Senhora. Acabou o não vindo, mano. A gente vai liberar ele, então. Por setecentas gemas. Vamos aqui, ó. Comprar aqui, ó. O Sandy, cara. Vamos liberar ele aqui, então. Por setecentas gemas. Conseguimos, então, velho. Comprando ele por setecentas gemas. Caraca, mano. Que delícia, velho. Cara, eu queria muito pegar esse braler porque ele parece muito com um pouco, cara. Então, quero muito. Quando que eu ganhei esse braler? Eu acordei logo pela manhã e tava ali, cara, todos os CDLap cuidaram aquela descarregada matinal, mano. E quando eu fui entrar no Bell Estádio pra ver as minhas missões, eu sem querer, aí toquei ali, cara, em uma caixa e aconteceu isso daí. Então, cara, eu interrompi o que eu estava fazendo, corri para o computador, gravei a tela ali, ó, bem rapidinho, que aqui vocês podem ver que foi bem rapidinho mesmo, e depois voltei pra terminar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho